OI TURMA! Pai do céu, deixa eu ligar aqui. Eu achei que não ia dar pra fazer, mas vamos ver. O mesmo que está fazendo 2x0 do Corinthians aqui, cara. O Corinthians está jogando com o time Unido, não sei porquê. O primeiro tempo acabou 1x0 e agora é o Muriquinho. Todo mundo tem um Muriquinho, né mano? É mais um Muriquinho pro futebol brasileiro. Faz 2x0 pro Remo contra o Corinthians. Rapaz do céu, corinthianada. Nossa! Está jogando com o time Unido, o Corinthians, não sei porquê. O campo está lotado lá. Lá é difícil jogar lá em Belém. Mesmo contra Remo, contra o Pai Sandu. Mas o Corinthians não está jogando nada. Eu botei no primeiro tempo que eu estava fazendo o jogo do Palmeiras. Aí o jogo do Corinthians começou e eu botei no primeiro tempo que eu estava 40 minutos. O Corinthians estava perdendo. Mas nos melhores momentos só deu o Remo. O Remo já poderia estar ganhando dos 2x0 no primeiro tempo. E agora o Corinthians 17 minutos no segundo tempo. 2x0 o Remo. Mas no primeiro tempo só deu o Remo. Bola na trave. Teve acho que duas bolas na trave do Remo. Pelo que eu vi nos melhores momentos. E agora o Remo faz 2x0 e o Corinthians vai estar com a desvantagem aí, cara. Ei, caralho, mano. Nossa! 17 minutos dá para o Corinthians diminuir. Né? Mas ao mesmo tempo diminuir, tem que tomar o terceiro. Olha aí, olha rapaz! Olha o Remo, toca ali! Aê! Pó! Nossa Senhora! Olha o Palmeiras! Olha o Corinthians. O Corinthians está com uma desvantagem, pô mano. 2x0 e o Remo, 4x3. Rapaz, pro céu... O Corinthians não jogou nada, mano. O Corinthians não jogou nada. O Corinthians não jogou nada. Nossa! 46 minutos. Tem mais 6 minutos de Atlético. Vai até... Quanto? 51 minutos. Ó, 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 ó o Corinthians, ó Ó, ó Tá feia a coisa pro Corinthians, né Coríntios-São Paulo Ainda acho o time do Corinthians melhor que o de São Paulo Mas Coríntios e Renato Augusto Vira um time bem comum, né Sei não, esse treinador do Corinthians Vai aguentar a temporada inteira, não, hein Sei se esse cara vai aguentar Até o final do ano, não, porque o time do Corinthians Hoje foi uma bagunça, cara Foi bem bagunçado o time do Corinthians Hoje Não jogar nada, viu, mano Tá louco Ó, se o Corinthians fazer um gol E é a cara do Corinthians, né, mano É a cara do Corinthians fazer gol no finalzinho É a cara do Corinthians fazer gol no finalzinho Vamos ver, ó Eles vão pressionar, é a cara, fica vendo É a cara do Corinthians fazer gol no finalzinho Vamos ver Ó, entrou Quer ver? 48, ó, vai tacar na área É a cara, aí se fizer dois a um, eu ainda acho que o Corinthians vai passar na arena O Corinthians deve reverter esse placar aí Mas, dois a um, é dois gols de diferença, né É, o Corinthians não jogou bem, não jogou nada, na verdade Ó, ó o Faga Ah, mas cruzou errado a Faga Vai, vai Aí, ó, ó o contra-ataque Vai Toca aqui do lado, aqui, retardado Aí, vai Toca aqui do lado, aqui Tom, pum Cássio Caralho, rapaz Boa Que caralho Ó o Barleta jogando aí Ele é bom Ó Alô Corinthians, ó O Corinthians tá pressionando pra pelo menos Nossa O Corinthians não jogou nada, mano Ó, pelo O segundo tempo também foi uma merda do Corinthians O primeiro tempo foi pior, porque o Remo Poderia ter feito dois a zero já no primeiro tempo Mas o Corinthians, nossa senhora, mano Precisa melhorar também Como São Paulo, Corinthians, São Paulo, cara Tem que melhorar Vai ter que vencer agora por dois gols pra ir pros pênaltis O Corinthians, três a zero é Corinthians Eu acho que o Corinthians vai passar Vai acabar, vai acabar Cinquenta e um Vai acabar, acabou Dois a zero o Remo Acabou Dois a zero o Remo O Corinthians não jogou nada, hein Quarenta mil lá no repá O Corinthians aí O treinador poupar jogador hoje O Corinthians que tinha de vinte e cinco dias treinando Aí também tá louco, mano Parece que ele poupou alguns jogadores hoje aí do Corinthians Fagner tava na reserva Aí agora vai ter que correr pra caralho daqui duas semanas Pro Corinthians passar pra Brasil Já pensou ser eliminado? É pressão treinador Olha os melhores momentos, ó Esse aqui é o gol do Remo, ó Olha o primeiro gol Contra-ataque A bola tava no ataque do Corinthians Olha o contra-ataque mortal, rapaz Ih, o Cássio Agora que eu tô vendo o primeiro gol do Remo O Cássio Soltou a bola No pé do jogador do Remo, rapaz O Cássio soltou a bola No pé do jogador do Remo, cara E o segundo gol, o Cássio teve culpa Caralho E o Corinthians deu sorte, cara Eu vi o... Porque eu tô vendo o gol agora certinho do Corinthians Que no... Nos melhores momentos eu não vi o gol do Remo não direito, cara A turma tá fazendo lá, ó A turma tá falando que acabou Nem tanto não, velho Calvo que tem jogo de volta Mas o importante é o Vitor do Remo ainda, mano O Corinthians não tava conseguindo jogar O Corinthians é o 2 Olha o Cássio Vamos ver o que ele vai falar aí Vamos ver o que ele vai falar A gente conseguiu fazer um bom jogo É Não conseguiu criar Não conseguiu fazer Não conseguiu perder bem Melhorar, cara Melhorar o jogo Que eu vou perder Melhorar É... Primeira oportunidade Fez Primeira oportunidade O que ele agora é... Olhar, ver Tem Sensato, né O Corinthians não jogou nada hoje Tem que melhorar É igual São Paulo São Paulo jogou bem contra o Tigres No seguro tempo E ontem Foi um dos piores jogos da história do São Paulo O Corinthians jogou bem semana passada Que ele deu 3x0 lá no Uguai E hoje Com a porcaria de jogo, mano O Corinthians e São Paulo Tem que melhorar muito O Corinthians e São Paulo Precisa melhorar E o Corinthians então Perde pro Remo Vai ter que reverter a situação Acho que vai reverter Como eu também acho Que o São Paulo vai passar Pelo Ituano Mas os dois precisam Melhorar muito Complicado São Paulo e Corinthians Tá complicado E a gente fica vendo O Palmeiras Ganhando, ganhando E o Cássio Saindo bravo Até porque Acho que o Cássio Falou no meu gol Ele espalmou No pé do carro Do Remo, né Valeu Tamo junto É nóis Pelo menos Uma coisa boa O Corinthians perdeu Ó Turma Corintianada Não sei se vai querer ver Mas só pra avisar Que não deu pra me fazer direito O Riach Do jogo do Corinthians Porque eu tava Do jogo do Palmeiras E na hora que eu passei Pro jogo do Corinthians Já tava no final Do primeiro tempo Tá certo Aí deu pra gente Pelo menos Pegar o segundo tempo Aí Os melhores momentos E o Corinthians Perde pro Remo Tá certo De 2x0 E festa bonita também Do pessoal lá Da pra torcida do Remo É O celular ligado Apagar as luzes Como é feito também Na arena neoquímica Tá certo Ó o Losete Losete que tava No comentário De jogo de São Paulo Ontem Ele que é São Paulino Eu acho Losete eu acho Que é São Paulino Mas tá certo Turma Por isso que não deu O jogo do Corinthians Foi É Acabou do Palmeiras O jogo do Corinthians Já tava acabando No primeiro tempo Por isso que foi Meio complicado Falou Valeu Tamo junto É nóis Tchau